É, eu acho que já tá na hora de entregar o... A quest pro cidadão lá, né? Ahn... Eu acho que eu já peguei tudo dessa área, então... Então é isso! Cadê a porra do barco? Tem alguém apanhando aqui? Que isso? Ahn... Caramba, cê viu? Ele deu um chute no saco do outro ali... Ahn... E aí? Alexius, boas notícias, espero. Hmm... Você fez bem, Místius. Diga-me... O que acha de matar um general em Megaris? Ahn... Ahn... Com prazer... Os itinerais sangram, como qualquer um. Ótimo... O que me diz? Há algo que devo saber sobre Megaris? Apenas que é a terra mais valiosa do mundo grego... Do ponto de vista militar, é claro. Infelizmente, para os megarianos... A terra deles tem dois vizinhos bem poderosos que não sabem se aquietar. No cabo de guerra entre Corinto e Atenas, Megaris é a corda. Quem é esse general? Chamam ele de O Lobo. Ele fez algo que o ofendeu? Sim, ele está me custando drachmas. Não é bom para os negócios. Por que escolheu? Acredito que seja bem óbvio a resposta, mas... Por quê? Eu? Porque ninguém sabe quem você é. Você é invisível. Então tá. Eu aceito. Esplêndido. Você precisará de um barco. Já tem um, não tem? É claro. Ótimo. Espero que seja firme. Por que diz isso? Os mares são mais perigosos, infelizmente. A guerra se aproxima e o lobo está do lado errado. Que guerra? Guerra? Com quem? O mundo grego inteiro está em ebulição. Em que mundo você vive para não perceber isso? Cifalônia. E por que o lado certo é o seu? E como sei que você está do lado certo? Porque sou eu quem vai te pagar. Hum. Entendi. Tá bom. Você não vai se arrepender. Quando terminar seu trabalho em Negares, me encontre no Porto Peregrino na Fócida. Uhum. Pô, legal. Ganhei um capuz. Ah, é. Eu ganhei essa armadura. Poxa, bacana. Deixa eu ver isso aqui. Aqui é a armadura de assassino, pô. Legal. Mas está branco aqui. Eu equipei e ficou vermelho. Eu peguei essa armadura aqui no Ubisoft Play, Ubisoft Club, algo assim. Só que eu acho que isso aqui é armadura de guerreiro, ó. É dano de guerreiro. E essa daqui que eu estava é o quê? Essa daqui que eu estava era assassino, olha. Vamos ver como que é a armadura. Pô, bacana, hein. Eu ganhei uma espada também. Eu tenho uma lança. Cara, eu não curto muito jogar de lança não, velho. Guerreiro. 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 Vou jogar só para testar. E também porque o dano dela é melhor que o da minha espada. O que que tem aqui? Nada. Tá. Vamos lá. Ah, tá. Peraí. Por que que já está um... A grande oportunidade. Deixa eu ver a missão que eu tenho que fazer agora. Eu acho que eu tenho alguma completa. Eu tenho que ir falar com o ferreiro, né. Olha aqui, ó. Eu acho que eu vou falar com o ferreiro aqui. É isso mesmo. Olha o simbolozinho lá do martelo batendo na bigorna. Isso aí em qualquer jogo, né. Ou melhor, a maioria dos jogos é o ferreiro. É você? É. 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 Aqui estão todos, conforme pediu. Em tempo recorde. Tome o pagamento. É merecido. Arranja confusão, viu. Devia seguir o seu próprio conselho. Pô, cara bacana. Caramba, sem querer. O que você procura? Ah, eu procuro flechas. Pô, o cara vem de espada, cara. O cara vem de espada, velho. Adagas Adagas é dano de caçador Como assim? Tá, e quais armas são dano de assassino? Espera aí, espada é dano de assassino? Mas como assim? Pô, bacana isso aqui, tem bastante coisa Olha só isso aqui Valor Não, vou comprar isso aqui não Eu tava afim de comprar as adagas Só que, quer saber? Eu vou vender Eu vou vender Eu posso desmontar ou vender Tá Vamos desmontar alguma coisa Só pra ver o que que dá Hum É, deu muita coisa boa, não Vai vender Isso aqui também Isso E Essa espada aqui já tá uma porcaria Então eu também já vou vender isso Os equipamentos Eu tenho uma armadura de nível 6 Vender isso aqui Isso também Isso Por enquanto é só Entalhar Ah, entalhar as armas Eu não vou entalhar nada agora Porque o nível tá muito baixo Tipo assim, se eu for entalhar algo agora Provavelmente eu vou achar uma espada melhor Ou algo melhor Uma arma melhor Então não vale a pena Eu acho que não vale a pena Melhorar Ahm Não entendi Eu posso melhorar isso Mas eu não posso melhorar isso Porque Custo da melhoria Ah, eu preciso de 45 madeiras ali Tá Não vou melhorar Porque eu acho que eu não preciso mesmo disso Tem as adagas aqui Que é dano de caçador Essa espada é dano de assassino Nível 6 Eu tô em que nível? Eu tô em nível 6, né Cara, eu vou pegar essa espada aqui Nível 6 75 de dano Dano de assassino E Eu tô upando a Árvore de assassino Então eu vou comprar isso aqui Eu agradeço É eu que agradeço Inventário Vai, filhote Aí Eu vou equipar aqui Uma espada Pra dano de assassino Legal Eu não posso Utilizar esse Negócio aqui Tá fechado Eu acho que eu deveria ter comprado um arco, né Eu acho que eu deveria comprar um arco Está precisando de algo? Eu tô, cara Tô precisando sim Tô precisando de um arco Bom Você tem? Esse aqui é 50 Esse aqui é 65 Dano de caçador Dano de caçador Tá Dá esse arco aqui Como eu uso bastante o arco Eu acho que o arco vale a pena melhorar Só que eu acho que eu não vou ter Ingredientes suficientes pra melhorar ele Então Deixa eu comprar Isso aqui Acho que é muito Eu vou comprar Uns 25 Madeira de oliveira Ok Depois eu mexo na armadura Que tá Meio esquisito isso aqui Acho que eu vou mudar agora Ó Eu tenho isso aqui Que é de guerre De caçador Isso aqui Isso aqui é de guerreiro E esse Esse aqui é de guerreiro também Tá Precisaria de assassino Que é o que eu tô usando Eu tô afim de usar uma armadura de assassino O problema é isso Tipo Quer saber Por enquanto Vamos equipar as armaduras de guerreiro Capuz Vamos ver o que faz isso aqui Tem como tirar Aparência Remover com a minha cabeça R3 Beleza Tamo aqui com o set de guerreiro Eu queria usar a espada Mas Pelo jeito eu vou ter que usar a lança Que é dano de guerreiro A lança Então Vamos equipar aqui O arco nível 6 Que é aquele dano de caçador E O que mais Deixa eu ver as habilidades Que eu posso Eu tenho um ponto de habilidade Como eu tô com a armadura de guerreiro Vamos ver aqui Segunda chance Viva para seguir na luta Requer 25% de vida máxima Isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Depois eu vejo Vamos ver Mantenha suas armas afiadas E brilhantes Aumente o dano de combate Em 20% Cara Isso aqui Parece ser bom também Quebre escudos pequenos E cause 150% De dano de combate Cara Eu vou usar isso aqui Vou upar isso aqui Ah Eu simplesmente aumentei A Pô Aí sim Simplesmente aumentei O dano das minhas armas Em 20% Isso é ótimo Isso é muito bom Vamos seguir agora Para as missões Cadê? Missões Tem essa de nível 25 Bora? Até parece Sua odisseia Sua odisseia Penor Fez uma proposta Boa demais Para ser verdade Por uma quantia Considerável Empeça que o lobo De Esparta Domine os Atenienses Em megares O que ninguém sabia Era o porquê Uma dívida a pagar Missões relacionadas Uma dívida Para pagar Vamos lá Para a grande Oportunidade Ela Ela Desculpa É um belo barco Telenix Alexios É sim Pronto para navegar Nas ondas Com a pessoa certa No comando E pelo preço certo Quanto você quer Para se desfazer dele? Eu não me separo Dele por menos De 100 mil 100 mil? Quem tem tudo isso? Alguém que quer Comprar um navio De verdade Você acha que Algo bem feito Sai de graça? E se eu te disser Que tenho uma obsidiana? Eu diria que ainda Preciso de 100 mil Dracmas E mais Mesmo aceitando Sua obsidiana Um navio desses Precisa de um exército Aqui é Cefalônia É fácil achar Alguém sem muita sorte Disposto a trabalhar Por quase nada Para sair desta ilha O mar está traiçoeiro Agora Bom Mais do que o normal Seria suicídio Você não está ajudando Telenix Não sei se isso ajuda Mas dizem que o Ciclope Está atrás de você E do Marcos Malaca Como isso me ajuda? Aquele monstro Já oprimiu a Cefalônia Por tempo demais Penso que se alguém Pode tirar o fedor Dele daqui É você Telenix O que isso tem a ver Com eu precisar De um barco? Também dizem Que o Ciclope Atracou o navio dele Na baía de Cléptos O navio dele? Preciso dar um pulo Na baía de Cléptos Tome cuidado Aquele caolho Tem um péssimo temperamento Posso pegar o navio dele E dar um jeito No Ciclope Ao mesmo tempo Dois coelhos Uma Tem fast travel Isso aqui? Ah Local não descoberto Nossa que legal Vou ter que ir andando Caramba Que irado Nossa Que da hora Vem cá cavalo Bora Eu acho que é aqui Só tem um problema Esse lugar Ele é hostil Ou é de boa? Não vai ser nada bom Se me virem aqui É realmente Não Eu tenho que ir escondido Aqui Nossa Já ficou vermelho O mapa Solta 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 Melhor agachar Caramba Se eu der uma flechada nele Não mata Eu estou com a armadura de guerreiro Mas vamos lá Mas vamos lá Estou de lança agora Ataque a distância Caramba Caramba A lança é muito bom Nesse jogo Olha isso Nossa senhora Eu apertei sem querer Nossa vaza Sai Cara lança é muito OP Porque você ataca de longe Olha isso Não vai fugir não Olha isso Foi tranquilo Vou sair pra cima Vou pra cima Vou sair pra cima É ótimo Vou pra cima Ficar mais enrolando não Assassinato Assassinato é o caralho Estelf é o cacete Fala sério Olha lá Aquele otário ali Vai tomar uma Só ficar esperto É isso aí É Proteja Se protege aí Seu bosta Nossa o cara Ah ele está com uma arma pesada Achei que fosse o golpe final Mas não Beleza Tem mais alguém Pelo jeito não Não pode me prender aqui Espera aí Essa não foi a mulher que a gente salvou Espera aí que tem mais soldado ali Eu já vou libertar ela Eu digo aquela mulher que a gente Aquela família sabe Que Estava doente E os caras queriam matar Só porque não conseguiam se curar Porra Deu cutscene aqui Eu queria salvar a mulher Os deuses são minhas testemunhas Eu juro Pois Deles De diferença isso faz Todos eles Eu juro Todos eles Nunca ouvi Tanta conversinha de merda Sobre deuses Vindo de um homem só Solte ele Ninguém nessa ilha pode dizer aquela palavra Ele disse ciclope Feriu os seus sentimentos? Não gosto quando alguém me chama disso Não chamei Mas você é tão gordo Digo Forte E grande E você só Tem mesmo Um olho Meu olho Dá ele pra mim Dê ele pra mim E não matarei o Marcos Por ter te mandado roubá-lo Dê ele pra mim Ah não Ele colocou No cu do Caralho Ô Alex Por que cara Por que velho Tá bom Beleza Tem um arqueiro ali Beleza Por que eu não quero Por enquanto sim Vamos lá Nossa Ciclope Querendo Querendo ter vantagem Aí você Não conseguiu acertar um golpe Até agora Ô louco amigo Ficou feio essa Eu não tava nem olhando Nossa Se esses são os capangas do Ciclope O problema é que eu tô achando Que esse Ciclope aí Ele tá com uma arma pesada Se ele der um golpe em mim Eu tenho quase certeza Que eu vou morrer Melhor tomar cuidado Não vou arriscar a sorte Tipo ah deixa eu ver Quanto dano que vai dar Melhor pular Pula pra fora Errei Que ótimo Acabou minhas flechas Não O fogo Nossa eu Eu consegui esquivar Não sei como Melhor vazar Vem Ótimo Nossa deu tempo Vamos envenenar a arma de novo Caramba Foi bem de boa Realmente esse set de guerreiro ajudou muito Estrela da manhã Ah o morning star É Moleque Cadê o Ciclope Ah tá aqui O Alex consegue carregar o corpo Porra Não sei como Joga esse cara aí É É É